Oi, nós estudantes de todo o Brasil estamos aqui para te contar o que a quinta pesquisa do perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação das universidades federais descobriu. E tem muita coisa que vai te surpreender, muitas delas nós já esperávamos, mas outras vão te ajudar a entender o porquê devemos defender o ensino superior público, gratuito e de qualidade. A pesquisa foi coordenada pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assistência Estudantil. Ela foi realizada de fevereiro a junho de 2018. Nós respondemos pela internet. Fomos ao todo 424.128 estudantes que participaram. Agora você vai ouvir dos nossos amigos de norte a sul do país o que a pesquisa apontou. Divulga isso para todo mundo. Isso ajuda a desmentir essa gente que ataca as universidades sem conhecê-las. Contrariando o que muitos pensam, a maioria dos estudantes das IFES vieram de escola pública. Mais precisamente, 64,7%. Eu que estudei em escola pública a minha vida inteira, não sou mais uma exceção, mas sim uma consequência da democratização do acesso ao ensino superior. Nos momentos da minha vida eu não tive perspectivas. Entrar no curso de artes visuais e aprender sobre educação, aprender o papel que a educação cumpre dentro da sociedade, eu pude ver que nós, educadores, podemos ser agentes de transformação e de emancipação. Eu nunca nem esperava que eu entrei na universidade. Foi uma conquista muito grande, assim, para mim e para a minha família. Foi algo muito emocionante também, por ser a primeira pessoa a entrar na universidade. A entrada na universidade foi a realização de um sonho. O contato com o conhecimento científico foi onde eu consegui entender que eu também posso, enquanto indivíduo, um cara periférico, com desprivilégio social, com desprivilégio econômico, com desprivilégio intelectual, conseguir estar aqui dentro e poder ter esse poder, o poder do conhecimento, que é o poder da emancipação. Sou filha de pescadores e artesanais e estou na universidade hoje para lutar pela popularização dela, para que cada dia a universidade seja mais pública, gratuita e de qualidade. Minha realidade é semelhante a de muitos colegas meus. Minha família é da zona rural e o desejo de me tornar engenheiro civil veio desde criancinha. Mas era um sonho muito difícil estudar na capital. E isso se tornou possível com a chegada da UFRB. Eu sou oriunda de escola pública e agora eu estou tendo uma oportunidade que meus pais não tiveram, que é a cursar o ensino superior. E eu e meu irmão, que também estuda na UFRB, somos a primeira geração da minha família a entrar numa universidade pública. Sou a primeira pessoa de uma família de imigrantes nordestinos a entrar numa universidade federal. E eu sou a primeira e não quero ser a última pessoa a entrar aqui. Vou lutar para que cada vez mais a universidade se pinte de povo. Tendo a universidade pública para que nós tenhamos mais acesso ao conhecimento, aquilo é nos enegado. Além de toda a bagagem que a universidade oferece quanto ao meu curso, a universidade também proporciona, está mergulhado em ensino, pesquisa e extensão. Meus pais são lavadores, vivem da roça. Eu, como eu tenho uma lesão cerebral chamada hiperplasia, poucas pessoas me levavam a cérebro. Mas eu estou gostando do desafio. A UFRB foi um dos locais que eu mais me senti parte da sociedade. Porque sempre aconteceu muito de eu ir a algum lugar e as pessoas não falarem diretamente comigo. Aqui na UFRB não, aqui as pessoas falam diretamente comigo. Eu não sou ignorado. Tenho dois trabalhos, um na parte da manhã e outro na parte da tarde. Isso é necessário para que eu possa me manter na cidade de Diamantina e cursar a universidade pública, que era o meu grande sonho. Eu moro numa cidade ao lado, aqui de Seropédica, e levo duas horas na ida e duas horas na volta, com sorte para chegar até aqui e para voltar para casa. Atualmente moro em Porto Alegre, na casa dos estudantes. Porém, anteriormente morava em outra cidade, a qual eu dependia de quatro transportes públicos para poder acessar a universidade. A análise dos dados tem nos revelado que houve um grande aumento no acesso de pretos e pardos na nossa universidade, trazendo maior diversidade ao campus. Sou mulher negra e por muito tempo o espaço da universidade me foi negado. Graças às políticas públicas, eu e tantas outras conseguimos mudar a cara do Instituto Superior Brasileiro. Sou do Recôncavo, mulher negra e estudante das agrárias. Primeira da minha família a ter acesso à universidade pública. Ter o UFRB aqui é poder mudar totalmente a minha realidade. Eu autodeclaro parda. Eu entrei na UFFS através das cotas do SISU e eu faço parte dos 39,2% de todos os estudantes matriculados nas IEFs do Brasil. Quando eu entro na UFOB, na verdade eu já venho com essa perspectiva de autoafirmação quanto mulher negra. Mas quando eu entro aqui dentro e que eu percebo algumas coisas, quando eu cheguei e que eu vi que a quantidade de alunos negros, na minha turma especificamente, não eram tantos, mas que mesmo assim a universidade está recebendo mais alunos negros, é um tanto impactante. O que me motiva, na verdade, é usar o que eu aprendo aqui, usar os contatos que eu faço aqui e contribuir com o desenvolvimento da minha comunidade e todas as comunidades que eu ambolo na escola tiver acesso. Dar voz a essas pessoas, através das suas políticas de assistência estudantil, através dos seus espaços e seus fóruns de discussão, através também dos espaços de formação. E a cidade não é apenas uma questão de representatividade, mas sim de direito. Recentemente nós vemos o crescimento dos indígenas no espaço acadêmico, tanto na graduação e na pós-graduação. Isso é muito importante para nós, para que a gente possa manter esse contato entre o nosso tradicional e os conhecimentos científicos que a gente obtém nas universidades. Precisamos apenas disso, uma oportunidade para mostrarmos que somos capazes. O objetivo de eu vir para a UFSC foi justamente dar visibilidade à minha comunidade, comunidade de Choclen, que é o localizando José Boitoso. Há uns três anos atrás, eu morava em Numenau, morei lá dez anos, onze anos, e me criei fora da aldeia. Eu via, notava que o meu povo sofria muito preconceito. Procurei alguns mecanismos para eu poder combater isso, de alguma maneira. E eu encontrei no jornalismo uma ferramenta. Após entrar na universidade, eu consegui ter uma participação no movimento mais direto, no movimento indígena, e usando sempre esses espaços, tanto de aula como outros espaços, como seminários, congressos, para estar sempre levando o nome da saúde indígena, da educação indígena, da causa indígena como si. Eu cheguei aqui pelo programa PQG, e hoje eu estou beneficiando da bolsa do PQG, que é Promissais. Através dessa bolsa aqui, a gente consegue se manter aqui. Aí, sendo um africano morando no Brasil, eu estou vivendo umas experiências que eu nunca pensei que eu vou viver. O fechamento dessa universidade, essas coisas, a gente fica se perguntando qual é a situação da gente, se as universidades fecham, porque é graças a essas aulas que a gente consegue renovar o visto para poder se manter aqui no Brasil. Atualmente, a renda per capita da minha família vai até um salário mínimo e meio. E assim como eu, existem outros 70,2% de universidades brasileiros com essa mesma renda. Com isso, podemos concluir que a universidade pública não é só para a elite. A renda da minha família é um pouco inferior a um salário mínimo e meio. A minha vida inteira eu frequentei a escola pública e eu entrei na universidade por cota racial. Antes de eu ingressar aqui, eu não me sentia à vontade para expressar a minha sexualidade. E hoje em dia, eu me declaro gay, tanto para a sociedade quanto para a minha família. Ter entrado com ação afirmativa foi algo totalmente importante para mim, por ser o primeiro da família a entrar numa universidade, sobretudo pública. E me vem em mente a importância dessas ações para que outras pessoas da minha família e qualquer outra tenham essa possibilidade de ingresso na universidade. Uma coisa que eu sempre admirei na universidade pública é que não se preocupa só com o ingresso do aluno, mas com a permanência dele aqui. Fui criada pela minha mãe, doméstica. Estudei em escolas públicas da periferia de São Paulo e participei de vários projetos. Isso tudo foi possibilitado pela assistência estudantil como Casa do Estudante e RU. Eu moro nos alojamentos e se eu não tivesse a disponibilização desses alojamentos, eu não estaria na universidade, porque meus pais não têm condições de me bancar tão longe de casa. Como filho de mãe solteira, eu acredito que a questão financeira sempre foi um desafio. Auxílios como bolsa ou uma oportunidade de trabalho podem contribuir fortemente para o desenvolvimento acadêmico. As universidades são também espaços para a diversidade. A maior parte, 48,1%, é composta por mulheres cis, ou seja, mulheres que se identificam com o gênero com o qual foram designadas ao nascer. Mas há também 0,1% de estudantes homens trans e 0,1% são mulheres trans. Nas pesquisas, 0,6% se declararam como pessoas não binárias. O debate sobre orientação sexual no âmbito acadêmico nos gerou dados muito importantes. Dentre os alunos entrevistados, 16,4% se declararam gays, lésbicas ou bissexuais. 0,3% desses estudantes se declararam assexuais. E 2,9% preferiram não se declarar. Eu saí do armário na minha adolescência, com 15 anos. E assim, eu sou de cidade pequena, então não é fácil sair do armário em cidade pequena. Entrei na universidade e eu pude perceber que tinha gente de todo tipo de cor e sexo. E aí que é o ponto. A universidade não só serve para formar profissionais, ela serve para formar seres humanos. Sou mestranda em Ciência dos Materiais pelo IME, Instituto Militar de Engenharia. E hoje eu posso falar da importância da universidade para a minha vida. Eu que sou filha de Juazeiro, de origem humilde, primeira graduada da família, e posso afirmar com certeza que se não fosse a UFCA, talvez eu não estaria onde eu estou hoje. Eu me aposentei do trabalho no petróleo e para ocupar o meu tempo, eu iniciei o mestrado em Meio Ambiente, Tecnologia e Sociedade. Após o mestrado, entrei no doutorado. Meu objetivo é seguir com o pós-doc. É muito importante ter esses espaços de fala justamente para a gente evidenciar a importância de uma universidade federal, especialmente na política de interiorização do acesso ao ensino superior. Eu sou fruto disso, eu sou filho da região, eu sou a primeira pessoa na minha família a entrar numa universidade federal, ao ensino superior como um todo. Eu sou a primeira na minha família a ter nível superior, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe. Isso representa muito para mim, como dá para ver, que isso me emociona muito, porque a minha avó estudou para ser professora e não deixaram ela ser. Então isso, como mulher e como cidadã, para mim é muito importante. Eu acho que é muito importante uma universidade federal na vida de todo mundo, na vida de um negro da periferia, de todas as pessoas. E eu também quero fazer parte e fazer a mudança, porque eu ainda quero ser um professor. Bom, entrar numa universidade, principalmente uma universidade federal, é entrar em um novo mundo. Você consegue ver perspectivas sobre coisas que você antes nem imaginaria que poderiam existir. Estou orgulhosa de participar da estatística que 54,6% das matrículas em instituições federais são mulheres. E para mim a universidade tem muita importância, porque com essa idade eu estou fazendo biblioteconomia graças à universidade gratuita. Eu agradeço muito a essa universidade por tudo que ela me ofereceu, desde a minha primeira bolsa, até o meu primeiro artigo que eu fiz. E graças à URGS eu sou a vitória que eu sou hoje. Sou uma pessoa com 67 anos, trabalho e estudo. E sou a favor da educação pública, porque acho que todos nós temos direito a uma educação pública de qualidade, por isso eu defendo e defendo muito a educação pública.